O nosso foco aqui é jogar bastante para conseguir ter um pouquinho, um mínimo de esperança de deixar esse novo taco, né? Cyber Talk, nível máximo. Vai demorar? Vai demorar. A gente desiste? Não. A gente fica tentando. É muita pesa? É muita pesa, mas vamos embora jogar nesse evento, né? Jogar nesse evento aqui, ó, para abrir as caixinhas. É evento Cyber Tóquio. Peguei Rajar aqui, galera. A continuação do vídeo anterior, tá? Rajar, da Índia, ele está com sequência de 3, eu estou com sequência de 2, meus amores. Eu já quero que venha o evento do anel para a gente garantir os 10 anel nasce, mas eu espero de verdade que também aumenta a quantidade de peças. Porque aumentando a quantidade de peças, a gente consegue deixar esse taco no nível máximo, super rápido. Bem mais rápido. A gente gosta de praticidade e não de lentidade. E lentidade, a gente está vendo que vai ser bem lento para estar deixando ele full, né? Nesse evento aqui, com apenas 4 peças, 8 balpô. Não dificultem tanto a nossa situação, cara. Tem que jogar demais. Não dá, não dá. Amores, ele vai de branca. Ele foi de branca. Ele foi de branca. O que é que a gente acha? Acha é bom. Entendeu? A gente gosta assim. Passa aqui. Deixa eu só tirar essa bolinha daqui, ó. Tirar essa bolinha daqui para melhorar a situação da jogadora, né? A jogadora agora vai deixar a partida mais fácil. E esse taquinho aqui tem força, giro. Ele tem de tudo um pouco. Aqui é o seguinte, aqui é o seguinte, cara. Eita, era para ter deixado essa laranja para depois. Olha, ia fazer uma jogadinha ali. Mas dá certo também. Dá certo também. Porque eu queria pegar aquela vermelhinha por último, entendeu? Por último. Mas aí, moeu. Moeu, vou ter que pegar ela agora. Cara, eu vou ter que pegar ela agora. Porque se eu pegar depois, vai ficar ruim. Aí, o que é que a gente faz aqui, galera? O que é que a gente faz, galera? O que é que a gente faz aqui, galera? Fala aí. Fala aí para a jogadora. O que é que a gente faz? O que é que a gente faz? É porque eu quero derrubar oito em tabela. Aí, a gente encontra uma solução. A gente encontra um posicionamento melhor. O que é que a intenção era? Ou a gente mira, cai e confere. E tenha certeza. Ou quase a certeza. Porque nem sempre a gente tem a certeza que vai acertar uma tabela. Né? E aquelas tabelas difíceis. Principalmente que a gente tem dúvida. Será que a gente acerta? Será que não? Eu vou tentar. Porque se eu não tentar, eu não sei se eu vou acertar. É sobre. Zacarias, a saída veio para mim, galera. A saída veio para mim. É pico o quê, menino? É pico o quê? Tu quer que eu passe a vez para tu? Para tu ganhar de mim? É isso que tu quer? Tu acha que eu sou boba? Tu acha que eu sou alguma boba? Zacarias, eu não nasci ontem não, véi. Eu não nasci ontem não, véi. Agora aqui é o seguinte. Tá um pouco complicado, né? Tá um pouco complicado. A gente tem que descomplicar a situação. Porque... Faz. Bora tentar. Tem que separar ali, galera. De branca, não. Separar ali, galera. Mas vai de branca, entendeu? Tem que lembrar que a gente vai de branca. Porque, assim, a branca gosta de perseguir a gente. É isso que acontece. Sempre acontece, né? E eu também tô achando que esse taco tá me fazendo de branca direto. Taco épico, viu? Taco asteca. Jogar com ele mais não. Não gostei não. Tem outras opções de taco aqui. Quando a gente tem muita opção de taco, a gente escolhe uma das melhores, né? Que esteja um taco que favoreça nas partidas. Esse aqui, ele tá de branca direto. Taco machera. Vamos jogar com esse machera aqui. Por quê? Porque o tempo dele... É full. Eu gosto de jogar com o tempo full porque dá tempo de pensar. Tempo ao tempo. Entendeu? Tá? Que nível máximo a gente tem tempo de pensar onde vai derrubar a bola. Agora, se for um taco que tem um tempo curto, aí não dá tempo. Tem que jogar assim, bem rápido. Pensando rapidamente. Olha só. A mostradinha. Derrubou duas de uma vez. O Zacarias DZ da França. A mostradão, viu? A mostradão, ele. Hum, ganhou. Vai ter a minha sequência, gente. Ele de três. Eu tô com sequência de três. Tô jogando com essa vata passos. Tá usando adversário. Mas eu acho que não tá dando muito certo, não. Tá fazendo ele jogar bem até demais. Vou mandar um emoji aqui. Ixi, quase que ele ficava de pra cá. Ele poderia até ficar de pra cá, né? Mas o jogo favorece muito os adversários. E me desfavorece. Eita. Efeitos vão todo ir pra trás. E força bem... Ele esqueceu do efeito, gente. Ele quitou. Porque ele esqueceu do efeito, né? Vocês viram que ele esqueceu do efeito? Acontece. Isso acontece em todas as partidas, praticamente. A gente tem que jogar assim, ó. Atentamente e atento. Será que eu vou de branca? Cara, ele não viu que ia de branca. Ele não viu que ia de branca? Eu vi perfeitamente que ele ia de branca. Ali, pra ele não ir de branca, ele teria que colocar o efeito todo pra trás e jogar força de mais ou menos um e meio, dois. Porque daí não ia de branca. Que daria tempo a bolinha de bater na borda e voltar. Agora, se ele botasse o efeito todo pra trás e ele mandasse pancadão, não se via de nada. Aquele posicionamento. Ele ia de branca todo jeito. Tem que saber usar o posicionamento e o efeito nas partidas. Certo que nem todas, às vezes, a gente consegue controlar perfeitamente, né? Perfeitamente. Igual acontece que a bola branca me persegue. Eu não consigo controlar perfeitamente ela. Em certas situações. Principalmente quando ela tem um imã que vai assim, ó. Direto pra caçapa. Não é justo. Não é justo. Mas acontece. Às vezes eu acho que é manipulação. Eu acho. Falar pra vocês. O que é o segredo nosso? Eu acho. O que é que vocês acham? Eu tenho um pouquinho de manipulação aí nessas partidas. Eu analisando, teoricamente, né? Eu acho que sim. Posso estar errada? Posso estar errada. Mas cada um com sua opinião. Cada um com seus machismos. Eu tenho os meus. Amores, assim... Ele tem uma forma de separar. Agora ele não tem mais nenhuma forma de separar, né? Porque eu tô vendo que a amarela dele tá complicada ali. Nossa. Ele só teria uma forma de separar ali. Que era com essa que ele acabou de derrubar. Derrubando ela no meio. Ah. Mas agora passa ali, ó. Passa perfeitamente. Eu tô vendo. Passou, não? Eu acho que passava. Quando ele mirou. Eu acho que não, gente. Eu acho que quando ele mirou... Mirou e pegou na borda. Por isso. Ele viu logo que não passava. Agora aqui que a carreta faz. Ganha, né? Aqui a gente ganha. Aqui a gente ganha. Manda ele pra casa. Manda esse adversário aqui pra casa. Ele vai pra casa chorando. Porque ele vai perder essa partida. A jogadora vai fazer ele perder essa partida. Entendeu? Partida, cara. Olha só que travadinha top esse efeito. Assim, ele travou perfeitamente, gente. Travou perfeitamente, cara. Vou pegar só a amarelinha agora, gente. Vermelhinha, ó. E a oito. E a oito. Muito fácil. Muito fácil. E lá que tá. Ele não vai deixar eu derrubar essa oito. Fica vendo. Vou deixar ela na borda que eu vou mandar ela de tabela. De tabela, tabela na oito. Não é Berlim, não. Não é Berlim, não. Mas eu quero mandar tabela na oito. Você entendeu que eu quero mandar tabela na oito? Ó, mirou. Conferiu. Puxa o taco. E acertou. Quem é esse aqui? Quem é esse aqui? É... Eu não sei. Eu não sei. Esse nome aí eu não sei, cara. Vamos abrir a caixa aqui, galera. Porque a nossa missão é ganhar as partidas. Entendeu? As partidas tá vindo muito fácil, cara. Muito fácil. Vocês estão percebendo, né? Tá vindo muito fácil. Agora, quando a gente vai de branca, a partida se torna difícil. A caixa é diferente. Gente, a gente não percebeu o que vem nessa caixa. Eu acho que é só um pedaço do taco mesmo. Não, vem quatro peças do taco. Já que a caixa é diferente, poderia pelo menos vir mais peças. Isso aqui é uma humilhação, velho. Que humilhação, velho. Quatro peças. Tem que jogar muito. Tem que ficar o tempo inteiro aqui jogando as partidas pra coletar quatro peças em cada caixa. Vocês estimam quatro peças em cada caixa. Essa aí eu venho pra jogadora. O que é que a gente vai fazer? Vamos vencer. Peguei delta. Sequência de cinco. A jogadora tá com sequência de cinco. Que isso? É a continuação da sequência, cara. E a gente continua a sequência, cara. Gente, é o seguinte. É o seguinte, é o seguinte aqui, viu? Eu acho que eu vou optar pela listrada. Já tira essa azul daqui. Tira essa azulzinha daqui, meus amores. Agora, aquela amarelinha. Ó, essa amarelinha aqui, ó. Olha só essa amarela. Acho que eu vou tirar ela logo, gente. Melhor, né? Não vai de branca. Acho que é melhor tirar essa amarela logo daqui. Deu uma conferida. Não vai de branca a gente tirar ela, né? Porque daí dificulta menos a situação. Ó, na medida aqui, viu? Ó, eu tenho que tirar essa verdinha daqui. Foi um posicionamento muito bom, certo? Pra tirar a verdinha. E a gente tá trabalhando com o quê? Com básico. Por que a gente tá trabalhando com básico? Ah, porque o básico funciona. Vou botar pra descer. Vou botar pra descer. Desceu, foi pouco. Acho que é a força do taco. Desceu, foi pouco. Não foi, gente? Ave Maria. Mas tem nada, não. Não tem nada, não. Agora aqui é posicionamento, hein? Posicionamento. Ó, quase. Que dava errado, hein? Mas eu sei. Então, não tô enxergando direito, não. Ó, o errado que deu certo. Vocês já ouviram falar? O errado que deu certo. Aqui. Aqui não tem tabela certa, gente. Porque se eu mandar uma tabela aqui, é capaz de errar. Porque assim, é o tipo de tabela, né? Que misericórdia aqui, ó. Que é só um toquinho. Quem é delta? É um brasileiro. E a gente continua a nossa sequência de seis, né? Sequência de seis contra delta, minha gente. Delta. Tava com sequência de zero. E a gente mandou delta pra casa. Com estilo. Exatamente. Com estilo, meus amores. Deixa eu abrir mais uma caixinha aqui. Vou continuar na minha saga. Abrindo caixas. Jogando o evento. E vamos embora. Deixa eu estar com o nível máximo. Assim espero. Assim esperamos. Boa sorte aí pra tu também. Vai que embora jogar esse evento, tá bom? Quando eu deixar estar com o nível máximo, eu trago um conteúdo topzera pra vocês. Beleza. Basta.